E ela chegou pra mim em um dos encontros pré-natais, ela disse assim, que existia uma medida de dor, né? Que se tu quebrasse todos os teus ossos ao mesmo tempo, essa medida seria, ela deu um número lá, 47. E o trabalho de parto, a contração do trabalho de parto, essa mesma medida, ela é 58. Ou seja, a dor, ela é mais intensa do que se todos os teus ossos quebrassem ao mesmo tempo. Então, tu imagina tu ouvir isso, só que é a dor da vida, é a dor que tá trazendo teu filho, então tem toda uma ressignificação pela contração. Em relação às imagens, em relação aos relatos, né? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Mas da mesma forma que tem os relatos de violência, como aconteceu com aquela modelo, com a Chantal e tudo que ela passou, que é um médico aqui de São Paulo, que isso gerou toda uma discussão na internet da violência que ela sofreu no parto. O que aconteceu? Tu não viu sobre isso? Não, desculpa. Não, é uma modelo famosa, chama Chantal, e ela teve o parto com um médico bem famoso, que era um médico referência da humanização, que tava sempre nos jornais, dando muita entrevista, falando sobre esse assunto. E o parto dela foi filmado, né? O marido, acredito que filmou com aquelas câmeras de cabeça. E ela não assistiu, ela entendeu que o parto dela tinha sido difícil, ela não assistiu, é uma influencer bem famosa, assim. Brasileira? Sim, daqui de São Paulo. Quatro meses depois, ela resolveu acessar os vídeos do parto e ela viu o médico xingando, chamando de viadinha, viadinha não faz força, sendo assim, cometendo diversas violências verbais com a criança e com ela durante o parto. E isso veio à tona, e ela acessou o vídeo, né? Então, durante aqueles quatro meses, ela não deu conta de assistir o vídeo. Quando ela assistiu, ela viu o que ela tinha sofrido, as violências verbais que ela tinha sofrido do médico, e botou a boca no trombone. E aí, então, os vídeos do parto começaram a rolar pela internet. Nossa! Não viu isso. E aí, não. E aí, a própria enfermeira, que era uma enfermeira que estava no parto, disse que teve que sair para o carro e começou a chorar, que não sabia o que fazer, porque, assim, todo mundo foi protagonista dessa violência que ela sofreu, entendeu? E aí, ela não resolveu botar a boca no trombone. O cara, assim, acabou com a carreira do médico, né? E aí, outras vieram. Mas o pai estava perto? Estava, estava. Ele que filmou. Eu vi tudo isso. Ele que filmou o parto. O amigão ficou filmando enquanto o outro cara xingava a mulher, era isso? Sim, isso apareceu depois que os vídeos do parto apareceram. E aí, outras mulheres também que tiveram partos com ele foram para a mídia, foram para a internet, relatar as violências que elas tinham sofrido com esse médico, né? Mas, assim, se o cara está do lado e ouve isso e fica quieto... Então, Rafa, é isso que eu digo. Fica todo mundo meio em choque. É, porque aquela coisa, assim, não adianta tu só ouvir e não saber o que fazer. Não adianta essa enfermeira sair e chorar no carro. Isso tem que ser barrado. Essa violência tem que ser barrada, entendeu? Só que como é que tu vai mudar isso através da informação? Mas isso é comum? Porque se tu não sabe... Isso é comum? Olha, é muito comum. Tanto que existe o termo violência obstétrica. O que é a violência obstétrica? Ela pode ser física, ela pode ser verbal, ela pode ser uma negligência de um atendimento, ela pode ser uma intervenção violenta que hoje já não é mais necessária. É como empurrar a barriga da mulher, cortar a mulher sem autorização, tu entende? É o termo. E isso é levado adiante depois com auditorias, com processos judiciais para a equipe, para o médico. Tanto que o plano de parto, que é o documento que essa família tem, principalmente a família que vai ter o seu bebê num hospital público, é o único documento que ela tem que resguarda as opções que ela quer para o parto dela. E ali, eu já orientei, inclusive, já passei por diversos casos de violências em hospitais referência da humanização lá em Porto Alegre. Então, assim, anota o nome do profissional, de quem te atendeu, pega o nome, leva para uma auditoria, leva adiante para que isso seja coibido. Isso não pode acontecer. Então, assim, a mulher está lá num momento super vulnerável, totalmente sem defesas. E aconteceu, assim, duas semanas atrás de uma gestante que eu acompanhei, o bebê estava para nascer e estava demorando um pouco para nascer e o médico queria cortar. Cortar é uma episiotomia, que é um corte que se faz transversal, assim, na musculatura para abreviar o nascimento, né? Então, o períneo, ele é uma musculatura que, se ela não está muito trabalhada, às vezes dificulta na saída do bebê. Então, antigamente, isso era até protocolar de se cortar essa musculatura, né? É um corte que se chama episiotomia. Isso não é mais realizado hoje em dia, né? Tem médicos que estão três, quatro anos atendendo mil partos por ano e não fazem episiotomia. Ou seja, ela não é necessária. E aí, ela disse, o médico falou, eu vou cortar. E o pai disse, no nosso plano de parto, a gente não queria que cortasse. E ela ali, naquela situação, falou, doutora, eu não quero. E ele disse, então, eu vou embora. Se eu não te cortar, eu vou embora. Então, assim, a mulher fica numa situação, cara, corta então, faz o que tu quiser comigo. Tu entende? E aí, como é que fica essa mulher depois desse parto? E ela estava cheia de hematomas, ficou com hematoma da força que fizeram para tirar o bebê, entendeu? Empurrando barriga, dizendo que se ela não cortasse o bebê, ia morrer. Então, assim, claro, existem intervenções que são necessárias e elas estão ali para salvar a vida do bebê. Então, que nem algumas casais perguntam para mim, ah, se acontecer no caso de uma intervenção, tu vai lá e tu vai falar com o médico, esse não é o meu papel. Eu não vou intervir na conduta de um profissional. E não é isso que eu estou fazendo ali. Eu estou ali para dar um apoio para a família.